Fala aí, quem é Luísa Machado? Uma boa pergunta. Eu tô tentando descobrir isso desde que eu nasci. Aí eu achava que eu tinha descoberto até eu virar mãe. E aí agora a gente tá... Tô tentando encontrar de novo, assim. Eu tava comentando com vocês, né? Quando a Bebel nasceu, eu não sabia nem como me vestir. Não sabia quem eu era. Essa questão do vestir, eu acho que é muito... Pra mim, a minha mãe fala que eu me fantasio, que eu não me visto. Então, pra mim, é uma coisa que é uma questão, assim. Eu gosto, é tipo, um cartão de visitas e tal. E aí, pra mim, foi uma... Meio, caraca, fudeu. Você já trabalhou como uma da? Não, eu já trabalhei numa revista que era de estilo... Marcava um pouco o estilo de vida, assim. Lifestyle. Eu não queria falar essa palavra, mas... E aí, eu sempre gostei muito disso. Eu sempre gostei de me fantasiar. Eu acho que a gente pode se fantasiar. Eu acho que não precisa ser uma coisa muito séria, assim, na vida. É, falo muito isso pro Marcelo, pai da minha filha, meu marido. Que se a Bebel quiser se fantasiar, ela vai se fantasiar o dia inteiro. Pra onde ela quiser, na hora que ela quiser. Pra qualquer programa. E que, tudo bem. A gente... Ele acha um máximo também. Então, ela só não tá muito nessa fase. Ela gosta de andar muito pelado. Não pode estragar uma fralda que ela sai... Eu sou mais desse time aí. Eu acho maravilhoso também. Eu acho maravilhoso também. Eu amo andar pelada. É. Mas, voltando... Voltando aqui... É isso, né? Tipo... Tanta coisa pra falar com mãe, sabe? É... Eu estou produtora. É... Estou cantora de vez em quando. É... Sou mãe. E nunca tive muita coragem de falar assim... Oi, família. Sou cantora. Quero ser. Mas você cantava? Cantava. Cantava na escola. Me apresentava. Qualquer oportunidade pra subir em cima de um palco, eu me jogava. Você era uma exibida. Eu era uma... É... De um jeito que eu não me considerava assim... Muito uma exibida, sabe? Eu achava que eu era uma pessoa tímida. Eu sempre achei que eu era uma pessoa tímida. Não sou. É... Sou talvez um pouco envergonhada e bem autocrítica. Sim. E aí... Todas as oportunidades que eu tinha, eu ia cantar. E aí eu... Fui conhecendo amigos virando músicos. Fui conhecendo uma galera. Arrumei uns namoradinhos que eram músicos e tal. E aí, enfim... Entrei mais pra esse meio. No universo da música. Nesse universo. E... Fui começar a fazer aula de canto. Fui cantar com o Bambino, que é um amigo meu. Que eu amo. De paixão. Que é um baita letrista, assim. Acho que ele escreve muito bem. Adorava os personagens dele. E essa coisa de gostar de se fantasiar, né? Eu... Achava o máximo. A gente teve uma banda. E... Chamada Bambino e os Asteroides. E aí... Fui meio nessa, assim. Mas nunca deu em nada. É... E aí, quando o Marcelo me chamou... Dois meses... Sei lá... Foi, na verdade, antes da... Foi no meio da pandemia, né? Que a gente fez um disco. E aí, ele me ligou. Eu tava no estúdio. Ele me ligou falando... Cara... A Maria Rita não vem cantar. Será que você não canta no lugar dela? Eu falei... Claro! Me manda música. Eu vou me preparar aqui. Vou ligar minha professora de canto. Me dá, né? Vou ligar pra ela. Fosse umas aulinhas rapidinho. Ele... Não, preciso ser bem agora. Hoje? Hoje. Aí eu... Caraca, fudeu! Você, porra! Ofereceu a Maria Rita pra todo mundo. Vai me entregar. Né? Tipo... Como assim? Aí... Mas falei... Óbvio, tô indo. Eu não vou perder essa oportunidade. Vamos, vambora. E aí, a gente gravou. E aí, quando... No meio da pandemia, lançamos um disco. Fizemos vídeo, clipe, né? Gravaram e lançaram. Gravamos, lançamos na pandemia. E lançamos na pandemia. A gente fez um projeto... Que maravilhoso. Chamada Assim, Tá com os Meus Tambores. Que foi um disco dele. Todo via livestream. Nossa casa virou um BBB. Era uma paranoia. Que a gente andava em casa, assim. Tipo... O microfone tá ligado. Tem câmera? Posso passar? Tipo... Toda hora tinha uma câmera ligada. E tipo... Webcam, né? Que você não vê direito onde ela tá. E o microfone ligado. Já vazaram discussões. Que loucura! Era bem... E ó... Olha o sexo. Traumatizando. O sexo... E traumatizando um monte de gente, né? Então, tinha um monte de gente na internet. Mas... E aí, quando a Bebel nasceu, as coisas estavam voltando a abrir. E aí, ele me chamou pra conta. Você engravidou na pandemia. Engravidou na pandemia. Vocês fizeram um disco. Vocês transaram. Fizeram um filho. Sim. Vocês gravaram um clipe. Gente que produz na pandemia. Gente, criatividade. Criatividade. Casa cinco bombando. Casa cinco bombando. A gente casou um mês antes da pandemia. Ah, é? E a gente tinha uma vida muito ativa. Muitas viagens. Muito trabalho. Mas vocês já trabalhavam juntos? Não. A gente tinha feito um clipe junto. E aí, eu tinha os meus trabalhos. Eu tinha os deles. A gente viajava muito junto. E a gente casou. Passou um mês. Pandemia. Aí eu falei... Cara, fudeu. Vou me negociar. Prova de... Prova de... A gente tinha a vida mais ativa do mundo. A gente ia ficar trancada dentro dessa casa. Ele não vai me suportar. Ele vai achar que eu sou uma maluca. Vai ver que eu sou uma maluca. Vai conchatar. Na verdade, eu acho assim... Eu vou ver quem é esse homem agora. Eu vou ver quem é esse homem. Exatamente. E aí, na verdade, surgiu um convite da Twitch pra ele. Pra fazer essas lives. E foi muito bom. Porque a gente juntou. Virou uma potência, assim, de produção junto, né? De um apoiando o outro. Que maneiro. E a gente foi fazer esses projetos. Foi muito legal. Foi uma experiência super legal. E até de sair dessa coisa, assim... E uma grande... De falar na frente dos outros. Uma coisa da... Um grande, assim... Ajuda pra saúde mental do casal, né? Muito. Produzir junto. Fazer alguma... Criar junto. Tem um propósito, né? Tem um propósito. Não só ficar ali no sofá. Meio daquele caos do medo. Porra, total. Total. De caraca, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai pagar as contas? O que a gente vai fazer da vida? Eu não aguento mais sentar aqui. A gente mora em apartamento. Essa coisa de ficar com um teto na cabeça, pra mim, era muito difícil também. E... E aí, começaram essa potência criativa. Tão criativa que fizeram uma filha. E fizemos uma filha. Mas foi planejada? Foi. Foi. A gente... Eu usava a Jill. Tia Jill. Aí, gente... Meu irmão engravidou. Aí, ficou... Ai, cara. Vai logo. Engravida. Os priminhos. Os priminhos. Os priminhos. E a gente tava, tipo... A gente queria, mas a gente tava bem sem pressa. Bem sem pressa. E aí, meu irmão ficou... Vai, vamos, 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 vamos. A gente tá bom. Vamos tirar o Jill. Vamos ver, né? Duas semanas depois, eu liguei pra minha médica e falei... Ai, eu tô grávida. Ela tá de sacanagem. Aí eu... Não, sério. Eu tô grávida. Ela me liga daqui a um mês, então. Não tem o que eu fazer agora. Me liga daqui a um mês. A gente faz uma outra, vê se tá tudo certo e tal. E aí, foi assim. Tirei o Jill. Não me instruei de novo. Você ficou grávida na pandemia ainda. Fiquei grávida na pandemia. Em novembro. Na Bahia. A gente foi fazer uma viagenzinha pra Bahia. E aí, veio cheia de axé. Ah, é. Foi indo pra Bahia, minha filha. É, aliás. Veio cheia de axé. Foi made in Bahia. Made in Bahia. Made in Bahia. Melhor lugar não há. Mas... E aí, veio essa coisa de cantar, né? Ele me chamou pra cantar no circo com ele. E eu, assim, jorrando leite. Do Bebel com dois meses. Fui, tirei leite. Deixei ela em casa. Morrendo de medo. Super. Super convidado. Os próximos shows que vocês quiserem, só avisar. A gente tá montando um show novo. Você cantando. Vai ter um agora. Não tem um agora, em janeiro. Ah, quero muito ver. Vai ter agora aqui no Rio. Em janeiro, mas é espanto. É tipo, esse é espanto. Mas é planet. É planet. É planet. Mas a gente tá preparando um show novo do Marcelo. Que vai ser bem legal. Obrigada. E aí, vou estar no couro. Ah. Tanto com outras mulheres incríveis. Que massa. Vai ser maneiro. E aí, fui... Ah, e ela, com dois meses, você foi subir no palco? Deixei ela em casa com uma mamadeira do meu leite. Dispulsei a banda do camarim. Falei, gente, preciso tirar leite. Tipo, ficava tirando leite. Saiam, tem várias fotos. Eu, assim, cheia de bomba. Levei bomba manual. Pra tirar, pra não ter que ficar indo no banheiro. E aí, sou eu sentada, tipo, com um raca e uma bomba aqui. Tipo, conversando, assim, batendo papo. Humilhação. Não tenho dúvidas de paz. Caralho, nem quando eu tô sem filho. É, exatamente. E no meio do show. Tipo, saí do palco, tirei leite. Meu peito ainda não tava regulado direito, né? Então, vazava. Ficava duro, empedrava. E foi o máximo. Foi bem... Foi bom, assim, pra, tipo, sair um pouco. Corajosa. Daquele lugar de porpério, que foi muito difícil pra mim. Muito. Nas primeiras semanas, eu fiquei muito desregulada. Não sei se é desregulada. É meio maldade falar desregulada, mas... Realmente fica desregulada, né? Fica. Eu acho que é um ajuste de todos os... Eu acho que desregula. Porque vai lá em cima os hormônios. Sim, hormônios, sim. Aí, o bebê sai, o hormônio vai lá embaixo. É, eu acho que pode ser desregulada. Pode ser. Eu acho que existe uma... Uma dança. É, que é o hormônio desregulada. Porque é o que é. É o que é. Tá regulado. É, porque é regulado. É que é do ser desregulado. É, exatamente. É pra ser assim. Mas é uma... Uma maluquícia. Uma onda muito complexa, né? De tudo. Mas eu acho que dois vezes é muito cedo. Então, realmente... Muito. Eu fiquei, tipo, morrendo. A alma ainda não, entendeu? Me senti super culpada de largar ela em casa com uma mamadeira. Porque ela nunca tinha pego na vida. Eu tentei copo em dosador antes. Tentei a colherzinha. Chorava, derrubava tudo. Eu falei, cara, na fé, vai ser mamadeira. Ela vai dar tudo certo. Ela não vai me rejeitar depois. Porque eu tenho maior medo disso. Pode ser, né? Um puta medo disso. Bebel, amo a mamadeira. Amo meu peito. Não... Graças a Deus. Eu sei que, tipo, é uma super raridade. Porque realmente acontece muito, né? De desmame por causa disso. Eu tinha muito medo e deu certo. Que me possibilitou muito poder fazer meus trabalhos, tá? Fazendo as coisas. É... E aí, foi essa adrenalina maluca. E deu um estalo, assim, tipo... Ai, um tá aqui ainda, né? Não, tem coragem de se ver num palco com dois meses. Eu tava, cara, catando meus catinhos. Eu tinha medo de sair na rua e roubar minhas filhas. Não, nem na farmácia. Eu tinha muito medo de roubarem... Gente, cara, já passei por causa dessa situação. De medo de roubar. Eu já saí correndo no meio da rua achando que eu tinha sido roubado. Já. Tenta direito, garota. E aí, também... E aí, também... E aí?